Nesse vídeo nós vamos falar sobre câncer de pênis E a importância desse vídeo é O tratamento de câncer de pênis geralmente envolve a amputação do pênis É a cirurgia para o tratamento do câncer de pênis Então a importância de eu estar fazendo esse vídeo, de eu falar sobre isso Homens precisam ter esse tipo de conhecimento Meu nome é Bianca, sou médica, urologista e andorologista Aqui no YouTube eu trago vídeos sobre saúde masculina, saúde sexual masculina Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre como lavar o pênis E nesse vídeo eu falo que um dos fatores de risco para câncer de pênis é a falta de higiene E por isso que eu fiz esse vídeo, ensinando a forma correta de se lavar o pênis Aí em alguns dos comentários falou Doutora, faça um vídeo falando sobre o câncer de pênis E sim, eu acho que é um vídeo importante de ser falado Acho que todo homem tem que ter esse conhecimento básico E atento a isso, porque esse tipo de conhecimento pode evitar cirurgias mais agressivas Como vamos falar aqui nesse vídeo Então o câncer de pênis, ele pode afetar, sim, é uma condição que pode afetar os homens No Brasil, em média, são realizadas 800 penectomias por ano 800, 850 penectomias por ano, isso varia Existe, é mais endêmico no norte e no nordeste Geralmente existem os casos de câncer de pênis Deixa eu dar uma coladinha No Brasil varia de 2.9 a... Agora o teleprompter poderia ser útil Os casos de câncer de pênis variam de 2.9 a 8 a cada 100 mil habitantes Então não é desprezível os casos E quais são os fatores de risco para câncer de pênis? Fimose E assim, fimose, entenda que é quando não expõe a glândia ou tem dificuldade de expor Muitos homens confundem fimose com prepúcio É a não exposição dessa glândia E o ideal é que se faça essa cirurgia após tectomia Ainda quando o homem está na infância Retire Porque o esmégma ali em contato pode irritar a glândia E ser um fator de risco para câncer de pênis Então um fator de risco Um deles é fimose Más condições de higiene Baixos níveis socioeconômicos e educacionais HPV Vírus para o HPV Também é um dos causadores de câncer de pênis Em especial o 16 Existem vários, né? HPV, existem várias cirurgias para HPV Em especial o 16 Então a vacina para HPV seria uma boa recomendação Para se evitar o câncer de pênis Zulfilia Que é ter práticas com animais, né? É um tipo de parafilia Processos inflamatórios crônicos Também não podemos esquecer o tabagismo Tabagismo também é um fator de risco importante para o câncer de pênis E como que se manifesta? Então assim, como que você vai saber que tem um câncer de pênis E qual que é o sinal? Você tem aquela feridinha vermelhinha ali no pênis Aparecer uma feridinha, aquilo não cicatriza Pode ser câncer de pênis Então toda lesão no pênis A parte mais importante é agora Toda lesão no pênis Aparecer uma ferida no seu pênis Na glande O local mais comum de acometer é a glande A cabeça do pênis Mas também pode acontecer no corpo do pênis Em outros locais Então aparecer uma feridinha Essa feridinha não cicatriza Tem que ir para o médico ou o urologista Claro, de preferência o urologista Qualquer úlcera, qualquer ferida Já é motivo de buscar Porque pode ser uma infecção sexualmente transmissível Pode ser sífilis Pode ser cancro Herpes Mas também pode ser câncer de pênis Principalmente se tem essa característica de Não cicatriza Já foi passado um tratamento tópico local E a gente sabe que O drama do câncer de pênis É que muitos homens Que às vezes tem um baixo nível educacional Homens que às vezes Sem a vergonha Muitos homens tem vergonha de ir no urologista Tem vergonha de ir no médico Para avaliar a próstata Imagina aí Para avaliar uma lesão no pênis Então a vergonha O constrangimento Faz muitas vezes Que a gente atrase no diagnóstico Demore para fazer o diagnóstico De um câncer de pênis E muitas vezes Quando chega Já tem lá Uma lesão Grande Avançada E quanto mais avançada a lesão Mais agressiva Precisa ser A cirurgia Agora O tratamento Do câncer de pênis É cirúrgico É a retirada dessa lesão Então quando a gente tem a suspeita Primeiro Biópsia da lesão Depois Confirmamos Que é um câncer A gente tem A cirurgia Quanto mais avançado Mais agressiva É essa cirurgia E a cirurgia Que a gente faz É a penectomia Que é A retirada cirúrgica do pênis Então Penectomia parcial Às vezes É uma lesão Que está em estágio inicial Na glande Tem que fazer uma Glandectomia Retira-se A glande do paciente É claro que A gente tenta De acordo com o estágio Fazer a cirurgia Menos mutiladora possível Tem casos Que essa lesão Pode estar no prepúcio Por exemplo E aí Às vezes Só tirando o prepúcio Pode ser suficiente Para fazer o tratamento Se isso estiver Em fases iniciais Mas Em alguns casos Quando essa doença Está mais avançada A cirurgia Vai ter que ser Mais agressiva Para se garantir Que essa cirurgia Foi curativa Então Penectomia É a retirada Cirúrgica do pênis E isso É claro Nenhum homem Quer passar por isso Por isso que sim É importantíssimo Aparecer uma lesão Tem que ir Porque Diagnóstico precoce É igual a uma cirurgia Que vai preservar Mais o seu pênis E evitar de passar Por uma cirurgia Mais agressiva Mas o tratamento sim Antes de ir Para uma cirurgia dessa Obviamente a gente faz Uma biópsia E confirmando A gente faz a cirurgia Em alguns casos É necessário Cirurgias mais avançadas Com linfadenectomia Cirurgias para retirar Os linfáticos Porque a disseminação Dessa doença É pelos vasos Linfáticos E daí Pergunta que vão me fazer E doutora É possível colocar uma prótese Depois da penectomia Então Para se colocar uma prótese A prótese Ela vai dentro Dos corpos cavernosos Ela foi feita Para estar dentro Dos corpos cavernosos Quando a gente faz Uma penectomia Não terá mais Os corpos cavernosos Até existe Uma cirurgia Que foi desenvolvida Por um cirurgião Na Bahia Uma cirurgia extrema Para pacientes Que passaram Por penectomias Para uma parte Do corpo cavernoso Que está interna Ir para fora E ter uma Aspeniana Traciona Esse corpo cavernoso Que está lá Dentro da curura E se expõe A esse corpo cavernoso E isso pode Inclusive ser viável Para a ereção Mas caso O paciente Teve uma penectomia Total Não tem essa possibilidade Uma possibilidade É uma cirurgia Uma neofaloplastia Que é uma cirurgia Que também pode ser realizada Em homens trans Cirurgia de redesignação De gênero Onde se faz Um neofalo Com um enxerto Que pode ser Do antebraço Uma cirurgia Uma micro cirurgia Onde se faz O enxerto Ou do antebraço Se reconstrói Esse pênis Ou com o antebraço Ou com a parte interna Da coxa Então se faz Uma reconstrução E depois Pode sim Se implantar Uma prótese Dentro desse neofalo Mas vai ser diferente Não vai ter A mesma sensibilidade Da glândia Mas sim É uma possibilidade E é isso Eu espero que ninguém Passe por isso Mas essa informação É importante Eu acho que A informação Empodera os homens Ajuda os homens A se Caso passarem por isso Evitar uma consequência pior E na minha prática Durante a minha formação Como urologista Hoje É muito raro A gente não Costuma não atender Tanto em consultório Casos assim Particularmente eu Depois que eu terminei A minha formação Eu atendi Casos assim Na residência Sim Eram casos muito tristes Muito dramáticos E muitas vezes Eram homens que Ou tinham uma fimose E o que acontece A fimose muitas vezes Esconde a lesão Tá ali Produzindo esmégma Trazendo irritação Ali pra aquela mucosa E esconde ali Uma lesão neoplásica Por isso que É muito importante Expor bem a glândia Fazer a higiene adequada E se você não expõe Você pode ali embaixo Ter uma lesão E essa lesão Você vai descobrir isso Em fases mais avançadas Então realmente São casos muito dramáticos Que eu espero que ninguém passe Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau